Olá, eu sou professora auxiliadora e vamos para mais uma aula de Química. Hoje, aula 4, Cinética Química, livro 3, capítulo 11. Você pode acompanhar a aula com seu livro. Cinética Química. O que é cinética? Cinética química é a parte da química que estuda a rapidez de uma reação química, a velocidade de uma reação química e os fatores que influenciam na velocidade da reação. Algumas reações químicas são muito rápidas. Explosão da dinamite, o airbag sendo acionado, precisa ser uma reação instantânea. Os gases de hidrogênio e oxigênio que são usados na propulsão de foguetes também, essa interação tem que ser instantânea em condições apropriadas. A combustão de um palito de fósforo. Já a queima de uma vela, ela demora algumas horas, interessante que seja assim. A efervescência comprimida, que acontece com o comprimido de antiácido, ela é rápida também. Já algumas reações, elas são muito lentas. Como por exemplo a ferrugem. Nós gostaríamos que ela fosse mais lenta ainda. Por exemplo, pode levar anos para acontecer essa ferrugem. A fermentação do suco de uva na produção de vinho, ela pode demorar meses para acontecer. Formação das estalactites e das estalagmites. Por que é importante então estudar a velocidade das reações químicas? Porque nos interessa muitas vezes controlar a velocidade de uma reação. Preciso conhecer a velocidade, conhecer os fatores que interferem na velocidade. Por que? Porque muitas vezes nos interessa acelerar uma reação que é lenta, ou às vezes retardar uma reação que é muito rápida. Quem não gostaria de retardar, por exemplo, o envelhecimento das células, né? Tornar a pele jovem mais tempo, né? Então quem conseguir fazer isso vai ganhar muito dinheiro. Então muitas vezes nos interessa retardar algumas reações que são mais rápidas, outras vezes acelerar algumas que são muito lentas, né? Então quando nós utilizamos por exemplo a panela de pressão, nós queremos acelerar o cozimento dos alimentos. O gesso ortopédico de secagem rápida. O airbag, queremos que a reação seja instantânea. Quando nós utilizamos geladeira ou freezer, queremos retardar a reação de decomposição dos alimentos. Queremos retardar a ferrugem que acontece nos portões, por exemplo, né? Queremos combater uma febre alta, né? Queremos que os medicamentos específicos, né? Eles possam então resolver esse problema, né? A febre alta, o que ela faz? Ela acelera o metabolismo orgânico. Nós queremos então desacelerar esse metabolismo. Então, frequentemente precisamos obter uma velocidade de reação. Para que ela não seja nem muito rápida, nem muito lenta. Então, nós queremos controlar a velocidade da reação. Quanto mais conhecermos sobre a velocidade e pudermos interferir da maneira adequada, melhor. Por isso que é importante estudar a velocidade das reações químicas. Não queremos, por exemplo, que a gasolina pegue fogo sozinha. Seria horrível, não um desastre. Mas no motor nós queremos que essa queima seja vigorosa, que seja eficiente. Quanto mais eficiente, quanto mais vigorosa, melhor vai ser o desempenho do motor. Na fábrica de vinho, essa fermentação do suco de uva, né? Vai produzir um vinho melhor, com um paladar mais adequado. Essa fermentação tem que ser controlada. Ela não pode ser lenta demais, porque vai demorar muito a produção do vinho. Mas ela também não pode ser rápida demais, porque vai prejudicar o sabor. Então, ela tem que ser controlada. Então, o objetivo da cinética química é controlar a velocidade das reações, de modo que elas não sejam rápidas o suficiente, para proporcionar um melhor aproveitamento do ponto de vista prático e econômico, mas não tão rápida do ponto de oferecer risco de acidente, tá? Então, em resumo, o ideal é ter reações com velocidades controladas. Esse é o objetivo. Mas o que é a velocidade de uma reação química? Então, nós temos aqui reagentes e produto. Vamos lembrar que reagente, então, é bolinha vermelha e produto é bolinha azul, tá? Então, reagente e bolinha vermelha. Quando começa a reação no instante zero, vamos tratar esse tempo como segundos, tá? Não tem unidade de tempo aqui na minha imagem. Vamos colocar como segundos. No meu tempo zero, aqui no meu tempo inicial, eu só tenho bolinhas vermelhas. Bolinhas vermelhas são reagentes. Então, começou a minha reação, eu tenho apenas reagentes, não tenho nada de produto. Tempo zero, então, apenas reagente. No meu tempo um aqui, 20 segundos depois, eu tenho o começo da formação de produto. Só tenho algumas bolinhas azuis aí. Começou a formar um pouquinho de produto. Tempo um, então, 20 segundos, começou a produzir produto. No meu tempo dois, 40 segundos, eu tenho um pouco mais de produção de produto. No meu tempo três, 60 segundos, eu já tenho produto formado. Então, eu posso dizer que a velocidade dessa reação, tempo um, tempo dois, tempo três, foi a velocidade de formação do produto. Ou eu poderia narrar esse tempo, ou essa velocidade, como o tempo do consumo do reagente. Eu consumi um pouco do reagente, consumi um pouco mais e acabou completamente o reagente. Então, o que é a velocidade da reação? É a velocidade da formação do produto ou é a velocidade do consumo do reagente? Eu posso me referir das duas maneiras. Então, é a rapidez com que o reagente é consumido ou a rapidez com que o produto é formado. Então, em química, medir a velocidade de reação significa medir a quantidade de reagente que desaparece. Se desaparece, está entre aspas. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele está sendo consumido porque está sendo produzido o produto. Então, a velocidade com que esse reagente desaparece e a quantidade de produto que se forma por unidade de tempo. Esse tempo pode ser segundos, pode ser minutos, pode ser hora. Podemos representar, então, em um gráfico as variações ocorridas na concentração dos participantes dessas reações em função do tempo. Então, aqui, em vermelho, A, então, era o reagente. Com o tempo, o que aconteceu com a concentração do reagente? Ela foi sendo diminuída. Então, com o tempo, a concentração, então, entre cochetes aqui, é a concentração do reagente 1 por litro. Com o tempo, a concentração do reagente foi diminuindo. Então, para que A, meu reagente foi diminuindo. Com o tempo, o que aconteceu com a concentração do meu produto? Que não tinha nada no começo, tinha zero. Foi acontecendo o que com a concentração do meu produto? Foi aumentando. Então, a concentração do reagente sempre vai ser uma curva descendente. A concentração do produto sempre vai ser uma curva ascendente. Vamos para uma equação? Eu tenho aqui N2 mais 3 de H2 formando amônia. Aqui a quantidade, concentração 1 por litro, por exemplo, e aqui o tempo. Veja que os reagentes, a concentração dos reagentes, então, com o tempo, a concentração dos reagentes foi diminuindo. E a concentração dos produtos, então, com o tempo, ela foi aumentando. Aqui, ele colocou N2 e H2 juntos, com a concentração dos reagentes sendo diminuída. Se vocês olharem para a equação N2, 3 de H2. A concentração dos reagentes foi sendo diminuída na mesma proporção? Não. Para cada mol de N2 foram consumidos quantos mols de H2? 3 mols. Então, a quantidade de H2 foi sendo consumida muito mais rapidamente do que a concentração de N2. Então, H2 foi sendo consumido muito mais rapidamente do que N2 na unidade do tempo. 3 vezes mais rápido. Normalmente, a concentração é indicada em mol por litro. É representada por cochetes. E o tempo deve ser expresso em segundos. Quando não for expresso em segundos, ele vai estar falando mol por litro por minuto, mol por litro por hora. Então, o que é a velocidade da reação? É a rapidez com que os reagentes são consumidos ou a rapidez com que os produtos são formados. Traduzindo, é a variação da quantidade de reagente ou de produto em função da variação do tempo. Existem algumas maneiras de eu expressar essa variação da concentração. Eu posso chamar isso de velocidade média de uma reação ou uma velocidade instantânea. Da mesma maneira como a gente fala em física. Então, eu tenho um tempo zero que eu saio com meu carro aqui e depois de duas horas eu percorri 160 km. Bem, quando eu fiz esse deslocamento em duas horas, eu digo assim, ah, eu fiz uma velocidade média de 80 km por hora. Eu andei o tempo todo a 80 km? Obviamente que não. Então, teve um buraco, tive que deslocar a velocidade por causa do buraco, parei no semáforo, tinham quebra-molas, então reduzi a velocidade, teve um pouco de trânsito. O que que se representa esse 80 km por hora? Uma velocidade média, né? Então, em química aqui a gente tem também essas expressões, velocidade média e velocidade instantânea. Velocidade daquele instante e uma velocidade média, tá? Vamos para a fórmula matemática. Então, o que que é essa velocidade média? É variação da concentração, lembra aqui em cochetes, concentração em mol por litro. Variação da concentração na unidade de tempo. Então, variação da quantidade de uma substância, o que que é essa quantidade de uma substância? Pensa aí. Ou concentração do reagente ou do produto. Então, consideração do reagente que está sendo consumido ou do produto que está sendo formado, no intervalo de tempo considerado. Concentração final menos concentração inicial. Bem, aí a gente tem um probleminha matemático. Presta atenção. Se é o reagente que está sendo consumido, a minha concentração inicial, ela é maior. A minha concentração final, ela vai ser menor. Então, se eu tenho a concentração final menor e a concentração inicial maior, eu vou ter um valor negativo. Então, eu vou ter uma velocidade negativa. Então, por isso esse valor, ele vai ser representado em módulo, para que eu não tenha velocidades negativas. Então, ok? Entenderam? Por quê? Porque quando for reagente, o valor final é menor do que o valor inicial. Então, esse valor vai ser dado em módulo. Então, a utilização do valor em módulo, ela vai ser necessária para que a concentração final, como a concentração final será sempre menor do que a inicial. Assim, se utilizar o valor em módulo, a variação da concentração chegará a um valor de velocidade negativa. O que não faz sentido no contexto de química. Só por causa disso. Então, nós vamos utilizar essa equação agora, para ter um parâmetro para a gente entender a diferença dos dois conceitos. De velocidade média e a velocidade no instante, ou a velocidade para cada um dos reagentes, tá? Então, primeiro velocidade em relação a uma substância participante e depois a velocidade de uma reação química. Então, você pode ter a velocidade em relação a cada um dos participantes e uma velocidade de uma reação química. Vamos lá. Na página 36 do seu livro, você pode acompanhar. Ou acompanhe também aqui pelos slides. Então, eu posso ter, olha, a velocidade em relação a uma substância participante da reação. A equação que eu peguei aqui foi a síntese da amônia. Acho que no seu livro está a decomposição da amônia. Eu tinha essa daqui pronta já, tá? Bem, veja o seguinte. Aqui eu tenho um mol de N2 que reage com três mols de H2. Como eu já havia falado para vocês, olha, para cada um mol desse que é consumido, são consumidos três mols desse. Então, eles não são consumidos na mesma proporção. A velocidade de consumo desse é muito menor do que a velocidade de consumo desse. Vamos ver aqui como fica, olha. Para cada 10 mol por litro numa unidade de tempo, né, aqui vai ser consumido quanto? 30 mol por litro. E vai ser produzido 20 mol por litro desse daqui, tá? Então, olha aqui. Vamos fazer o cálculo para o N2, não? Velocidade média, variação da concentração na unidade de tempo. E está usando essa unidade de tempo aqui, cinco minutos, ó. Tá? Então, aqui é para cinco minutos. Então, a velocidade média vai ser 10 mol por litro para cinco minutos. ele consumiu 2 mol por litro por minuto. Quanto que ele vai consumir do hidrogênio? Vamos lá? Agora para o hidrogênio. Ó, 30. Ele consumiu quanto? 6 mol por litro por minuto. Três vezes mais. A proporção aqui não é 1 para 3? Três vezes mais. Se ele consumiu 2 mol por litro por minuto, aqui ele consumiu 6 mol por litro por minuto. Ele consumiu três vezes mais, obviamente. Tá? E vamos calcular agora a velocidade da produção de amônia. da mesma fórmula, tá? Aqui agora. 20 mol por litro. A variação da quantidade. Então, em relação ao amônia, a mesma fórmula. A variação da concentração. delta T, 20, dividido por 5, 4 mol por litro. E não vejam aqui, ó. A velocidade de consumo do N2, a velocidade de consumo do H2 e a velocidade de formação do NH3. Então, eu posso calcular a velocidade para cada um dos participantes. Isso é uma forma de cálculo. Ok? Bem. Agora, eu posso calcular a velocidade média da reação. Quando eu vou calcular a velocidade média da reação, eu não estou levando em consideração cada um dos participantes. É a média da reação. Então, aí o PAC recomenda que eu divida a velocidade pelo coeficiente estequiométrico que está aqui. E aí, a média do reagente A vai ser igual à média do reagente B, que vai ser igual à média do produto C. Tá? Eu tenho reagente A, reagente B e o produto C aqui. Então, eu vou ter uma velocidade média que vai ser igual do A, que vai ser igual a do B, que vai ser igual a do C. Para que seja igual, eu tenho que dividir pelo coeficiente estequiométrico. Tá? Tá aqui. Vamos para a mesma reação. A recomendação de quem? Daí o PAC, né? Vamos lá. Vamos para a mesma reação. Então, aqui ó. Coeficiente estequiométrico 1, o 3 e o 2. Na equação anterior, ele estava representado aqui por essa letrinha A, B e C. Tá? Aqui o coeficiente estequiométrico 1, 3 e 2. A forma da velocidade e variação da concentração de A dividido pelo coeficiente. Então, vamos lá. Tá vendo? Ó. Pro nitrogênio vai ser 1, pro hidrogênio 3 e pro nitrogênio 2. Quando você faz isso, você vai ter os três valores iguais, ó. A velocidade média da reação, 2 mol por litro por minuto. Perceberam a diferença? Então, uma coisa é a velocidade média para cada um dos componentes na reação. A outra coisa é a velocidade média da reação. Ok? Então, para se obter a velocidade média de uma reação, basta dividir a velocidade média em relação a qualquer uma das substâncias participantes pelo coeficiente estequiométrico. Então, você vai ter o mesmo valor. Então, você vai dividir pelos respectivos coeficientes estequiométricos, como a gente acabou de fazer. Vai estar o slide aqui com o texto para você ver direitinho depois, tá? Condições para que as reações químicas aconteçam, página 40 do seu livro. O que é necessário para que aconteça uma reação química? Bem, duas condições necessárias. A primeira é que haja afinidade química. A segunda é que eles entrem em contato. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses fatores. Afinidade química entre os reagentes. Então, tem que ter afinidade. Aqui os dois reagentes, eles precisam ter afinidade. Bem, gente, quando você coloca duas substâncias em contato, se elas não tiverem tendência para reagir, elas vão ficar uma do lado da outra e não vão reagir durante séculos. Então, se você colocar uma placa de ouro do lado de uma placa de prata, um anel de ouro do lado do anel de prata, colocar dentro de um baú, daqui 100 anos você vai abrir, vai estar um anel de ouro e um anel de prata do lado do outro e eles não vão reagir. Então, vai ficar ali. Não tem tendência a reagir, não tem tendência a reagir. Então, quando a gente coloca duas substâncias diferentes em contato, elas podem reagir ou podem formar uma mistura. Pode ficar simplesmente uma do lado da outra. Então, se não tiver afinidade entre esses reagentes, não tem jeito, não vai acontecer. Vamos ver um exemplo aqui. Toda vez que você colocar um ácido junto com base, ácido mais base, sal e água, vai reagir. Você vai colocar o oxigênio junto com o monóxido de carbono. Quando a gente vê essa reação na lei de Rez, vai formar CO2. Ok, vai acontecer a reação, vai acontecer, a gente vai observar isso. Agora, se você colocar CO2 com O2, não vai reagir. Eles vão formar uma mistura, que é o que acontece na atmosfera. Você tem CO2 junto com O2, junto com N2. Fica ali. Ok? Outra coisa que precisa acontecer, obviamente, esses dois reagentes precisam entrar em contato. Então, se você tem um portão de ferro e aí você não quer que ele virruje, então você simplesmente vai evitar o contato desse ferro com o oxigênio. O que é que você faz? Você pinta, você coloca uma separação entre esses dois. Então, não vai haver contato, não vai acontecer a reação. Então, eu tenho aqui comprimido efervescente e água. Enquanto esses dois não entrarem em contato, não vai haver reação. Só vai acontecer reação quando os dois entrarem em contato. Quando os dois entrarem em contato, então, vai acontecer a efervescência. Por quê? Porque precisa acontecer a colisão entre as moléculas dos reagentes. As moléculas precisam entrar em contato. Não tem contato, não tem reação. E nem toda a colisão vai resultar numa reação. Então, existem colisões que são efetivas e existem colisões que não são efetivas. Então, as moléculas entraram em contato. Sempre vai ter reação? Não. Como assim, professor? Então, existem colisões que não são efetivas. O que são colisões não efetivas? As moléculas se chocam e soltam. Então, são aquelas colisões em que não há quebra de ligações e não vai haver formação de novas substâncias. Não ocorre reação. Por quê? Porque a geometria não foi favorável, não tinha energia suficiente. Para que uma colisão seja efetiva e que aconteça uma reação, isso tem que ter essas duas coisas que eu acabei de falar. A energia tem que ser necessária e a geometria tem que ser favorável. Então, o que é uma colisão efetiva? É aquela em que há quebra de ligação e, consequentemente, a formação de uma nova substância. Para que essa colisão seja efetiva, é necessário esses dois fatores. Então, vamos olhar aqui. Eu tenho essa reação, I2H2, para formar HI. Lembra que o hidrogênio é muito pequenininho. Hidrogênio, então, ele vai ter que se chocar com I2 para formar HI. Só que o jeito com que essas moléculas vão se chocar, a geometria desse choque tem que ser eficiente, tem que ser efetiva. Se essa molécula se chocar desse jeito aqui, essa colisão não tem geometria favorável ou orientação favorável, como está escrito aqui. Pode ser falado das duas maneiras, geometria favorável ou orientação favorável. Do jeito que está aqui, não houve orientação favorável. Então, não vai acontecer a reação. Desse jeito também, essa colisão não foi efetiva. Não teve geometria favorável. Agora, vejam esse terceiro choque. Aqui sim, desse jeito com que as moléculas se chocaram, sim, essa orientação foi favorável. Necessariamente vai acontecer a reação? Também não, porque além da geometria ser favorável, tem que ter energia suficiente. Energia mínima necessária para que essa reação aconteça. Então, olha lá. Então, aqui é a colisão que ocorre com orientação favorável. Portanto, se a energia for suficiente, a gente vai ter a colisão efetiva. Então, aqui a orientação foi favorável. Se a energia for suficiente, a gente vai ter a reação. Então, primeira coisa, orientação favorável ou geometria favorável. A segunda, a energia tem que ser suficiente. Então, para que aconteça a formação de um complexo ativado, a geometria tem que ser favorável e energia suficiente. Essa energia é chamada de energia de ativação. Então, vamos ver essa reação aqui. Aqui, estado inicial, H, H, I. Aqui está tendo orientação favorável. Aí vai acontecer a formação do estado intermediário, também chamado de complexo ativado. O que é esse complexo ativado? Já está havendo a tração entre o H e I, mas ainda não houve o rompimento da ligação H, H e I. Então, isso daqui é um estado intermediário, onde os quatro átomos estão atraídos ali. É claro que isso se dá em uma fração de segundo, tá? Chocaram e aí eu tenho a formação desse complexo ativado. Pronto. Agora eu já tenho o rompimento dessas duas ligações H, H e I, I formando H, I, H, I. Nesse estado final, então, eu tenho a formação dessas novas moléculas. O complexo ativado, então, é o estado intermediário, é o estado de transição formado, então, entre os reagentes e os produtos. Nessa estrutura existe as ligações enfraquecidas dos reagentes e a formação dessas novas ligações dos produtos. Bem, o que está mostrando essas duas tartaruguinhas aí? Aqui eu tenho o caso onde eu tenho a geometria favorável, mas eu não tenho energia suficiente, tá? Então, tem energia favorável, mas não tem energia suficiente para acontecer a reação. Aqui embaixo eu tenho energia suficiente e geometria favorável, tá? Então, para que ocorra a formação do complexo ativado, as moléculas dos reagentes devem apresentar energia suficiente e geometria favorável. Energia de ativação. Aqui eu tenho um gráfico agora para mostrar como é que fica essa representação do gráfico, tá? Então, eu tenho aqui, H2 mais I2, reagentes. O complexo ativado está aqui, no topo do gráfico. Então, aqui, do reagente até o topo do gráfico, aqui é energia de ativação. Toda vez que você tiver esse gráfico, do reagente até aqui em cima, energia de ativação. Gente, quanto mais difícil for atingir essa energia de ativação, mais difícil acontecer essa reação. Então, energia de ativação pequena, rápido acontece a reação. Então, energia de ativação alta, difícil acontecer a reação, tá? Então, aqui, energia de ativação. Vamos lá, então. No estado 2 aqui, a energia não é suficiente para que eles reajam. Aqui no 3, a energia é suficiente para que eles reagirem. E esse H2I2, existe essa substância? Não. O que é esse H2I2? É o meu complexo ativado. E aqui embaixo, né? Eu tenho o meu produto, HI, HI. Aqui é energia e aqui o caminho da reação, tá? Então, a reação só vai acontecer depois que atingir a energia de ativação. É muito importante entender isso, tá? A energia de ativação, ela é uma proteção. Você imagina uma reação de combustão se não tivesse essa energia de ativação. Eu preciso, então, de uma paísca para que aconteça uma reação de combustão, por exemplo, do álcool. Então, depois que inicia a reação, a própria combustão, ela se alimenta sozinha. Mas se não tivesse a energia de ativação, essa energia mínima necessária para que a reação aconteça, ela não vai dar início. Então, é uma espécie de proteção. Não, a combustão iria acontecer espontaneamente. Então, tá aqui, ó. Eu tenho o complexo ativado. Eu tenho o gráfico de uma reação endotérmica e de uma reação exotérmica, tá? Tem energia de ativação aqui, ó. Do reagente até o produto. Aqui, ó. Do reagente até o produto. Então, tanto nas reações endotérmicas, quanto nas reações exotérmicas, eu tenho a energia de ativação aqui, ó. Do reagente até no produto. Tá certo? Então, essa energia de ativação é uma barreira que precisa ser ultrapassada para que a reação dê início, tá? É muito importante. Quanto maior a energia de ativação, mais difícil é começar a reação. Então, as reações endotérmicas e as reações exotérmicas, elas têm esse início. Do mesmo jeito. Esse gráfico é daquela imagem que eu tava explicando. Da reação do HI, né? Complexo ativado. A estrutura intermediária de vida curta, né? Se dá num instante. Aqui ele tá mostrando com valores, né? Vamos dar energia de ativação aqui. Nesse caso aqui, a reação exotérmica. Variação de entopia negativa aqui, menos seis quilocalorias por mol. A faísca é usada para fornecer energia de ativação no caso dos airbags. O fósforo que usamos no dia a dia também, ele só entra combustão quando tem um atrito. Esse atrito, ele vai gerar uma faísca que também é energia de ativação para começar a combustão. Então, aqui em cima é o complexo ativado. A energia de ativação, então, do reagente até aqui. Do topo. Tanto para as reações endotérmicas quanto as exotérmicas. Aqui do reagente até no topo a energia de ativação. Então, vocês precisam identificar esses... Deixa eu voltar aqui. Identificar todos esses itens num gráfico, tá? Vamos lembrar que a variação de entalpia está aqui, do reagente no produto. A energia de ativação, entalpia final, entalpia inicial. Tem que dar uma olhada nesses gráficos, tá? Revisem esses gráficos. Eles são bastante importantes. Aqui ó, variação de entalpia aqui. Setinha para baixo, reagente e produto. Setinha para baixo, reação exotérmica. Setinha para cima, absorveu calor, reação endotérmica, calor absorvido. Deu revisada nesses gráficos, tá? Então, do reagente até no produto a energia de ativação. Importante lembrar. O que é energia de ativação? Precisa saber o conceito. Energia de ativação é a energia mínima necessária para que as moléculas do reagente deve possuir para que a reação ocorra. Quanto menor a energia de ativação, mais facilmente se forma o complexo ativado. Portanto, mais rápida é a reação. Olha aqui. Energia de ativação alta, ó. Para passar do grafite para o diamante vai ser fácil? O grafite passar para o diamante? Não. Senão, na natureza existiria muito mais diamante do que grafite, né? Então, energia de ativação alta. Difícil acontecer essa reação. Precisa de muita energia para acontecer essa reação. Eu tenho duas reações aqui, ó. Elas estão... Dois gráficos aqui. E ele pergunta, né? Quando temos duas reações químicas semelhantes, será mais rápida aquela que apresentar menor energia de ativação. Qual das duas tem menor energia de ativação? Elas estão na mesma escala. Qual das duas tem menor energia de ativação? Elas estão na mesma escala. Qual é a mais rápida? Aquela que tem menor energia de ativação. Então, essa que tem menor energia de ativação, ela vai ser mais rápida. Ok? Essa reação daqui, olha, ela seria espontânea se não tivesse essa energia de ativação. Então, eu preciso de uma faísca, eu preciso de uma descarga elétrica para essa reação acontecer, tá? Então, ela não acontece espontaneamente porque eu preciso de uma descarga elétrica para acontecer. Essa energia de ativação daqui é uma proteção para que essa reação não aconteça espontaneamente. Ok? Bem, os fatores que conheciam a velocidade da reação é a nossa próxima aula, tá? É importante saber quais são os fatores que conheciam a velocidade da reação, porque conhecendo esses fatores você vai conseguir controlar a velocidade da reação. Então, próxima aula, capítulo 12. Fatores que afetam a velocidade da reação. Leia o capítulo, fatos e exercícios, ok? Até a próxima. Até a próxima.